Vem, vem pra minha casa, vem, vem pra minha casa Sabe por quê? Minha casa vai virar um puteiro e hoje vou tá convidada Vem você e suas amigas, que a noite é de cachorrada Vem você e sua priminha, sua colega e sua irmã Que a noite é de cachorrada e vai até de manhã Eu sei que tu quer colar, mas diz que é muito novinha Não tem idade certa pra colar nessa festinha Vem, vem pra minha casa, vem, vem pra minha casa Vai virar um puteiro e a verdadeira cachorrada Vem meninas, vem pra minha casa, vem pra minha casa Vai virar um puteiro e a verdadeira cachorrada Vem, vem, vem meninas, vem meninas Vem, 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 vem pra minha casa Vem, vem pra minha casa, vem, vem pra minha casa Sabe por quê? Minha casa vai virar um puteiro e hoje vou tá convidada Vem você e suas amigas, que a noite é de cachorrada Vem você e sua priminha, sua colega e sua irmã Que a noite é de cachorrada e vai até de manhã Eu sei que tu quer colar, mas diz que é muito novinha Não tem idade certa pra colar nessa festinha Vem, vem pra minha casa, vem, vem pra minha casa Vai virar um puteiro e a verdadeira cachorrada Vem meninas, vem pra minha casa Vem, vem pra minha casa, vai virar um puteiro e a verdadeira cachorrada Vem, 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 vem... Vem, vem, vem...